Olha a notícia, baile funk na cidade, o problema é o funk, já até sei o que você vai falar, a música, a cultura, só vão ser problemas se houver pessoas problemáticas curtindo aquilo, se bem que tem umas letras bem, vai até na música sertaneja, uns negócios que não dá mais gosto da gente ouvir, ainda bem que o Ednei tem um dos melhores repertórios todos os domingos, 1h32 da tarde, vai ter essa tarde que eu vou estar na sintonia a partir das 16h aqui pela FM 88 de Pederneiras. Baile funk, pancadão na cidade de Marília, um segurança, eu acho que ele foi pego na traição, porque se tivesse de frente, teria reagido, tomou-lhe, racharam a purunga dele com a bala austral, um ferro, o cara deu-lhe no crânio, na cabeça desse rapaz que já caiu desacordado, e pelo que eu tenho de informações, ainda está no hospital, né, Fábio Rosa? Ainda corre risco de ficar tanguá esse menino? Pois é, Rodrigo, ele permanece internado no Hospital das Clínicas de Marília, o segurança, ele que foi violentamente agredido com golpes aí de barra de ferro, foi surpreendido, né, na casa de eventos que ele trabalha, que fica ali às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, ali já sentido Veracruz, já bem próximo da divisa entre Marília e Veracruz. Esse caso foi na madrugada de domingo, esse segurança, como eu disse, foi surpreendido, a polícia ainda não sabe o motivo, porque é que ele foi violentamente agredido, mas foi então levado para o Hospital das Clínicas de Marília. É Guilherme Moura o nome dele, tem 26 anos, ele que também trabalha no comércio aqui, né, durante a semana e final de semana, estava trabalhando então nesta festa quando foi agredido. Ele chegou a sofrer traumatismo crâniano, teve que passar por uma cirurgia delicada no Hospital das Clínicas, mas a boa notícia é que embora ele permaneça internado, segundo o hospital, ele já saiu da UTI e não corre risco de morte. O caso foi tão sério, Rodrigo, que a DIG, Delegacia de Investigações Gerais aqui de Marília, já está tratando esse caso como tentativa de homicídio. É assim que ele foi configurado e é assim que ele está sendo investigado, mas a polícia ainda trabalha para identificar aí então o autor ou os autores, né, dessa crueldade aí contra esse segurança e esclarecer a motivação. Afinal de contas, por que é que ele foi violentamente espancado? Tudo isso a gente está acompanhando e assim que tiver novidades, a gente traz aqui para os nossos telespectadores. Eu volto com você. O problema é o funk, o problema é quem foi lá com o propósito de machucar uma outra pessoa. O problema é a música eletrônica, tem aquela molecada que manda bala para a mente. As drogas sim, o problema é a droga, o problema é aqueles que subvertem a cultura. Você está achando que em recital de música clássica não vai xarope, chapa 13 também, para atazanar a vida dos outros. Se bobear que nem aqueles um em baile sertanejo que leva o Flamenguin carçado no pé da bota.